Fala galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre filtro de ar. Alguns inscritos pediram para eu dar a minha opinião sobre o que eu acho sobre filtro de ar esportivo, que tipo de filtro usar no carro, né? Então nesse vídeo eu vou falar a minha opinião e dar todas as características de um bom filtro de ar e se vale ou não a pena você investir em um filtro de ar esportivo. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe aí! Bem, pessoal, já de início para a gente se localizar aqui e a gente ter uma base para poder comentar, vou mostrar no caso do EA111 aqui como que funciona o sistema de filtro, tá? Então vamos lá. A captação do ar admitido aqui pelo motor inicia aqui, nessa entrada de ar, que ela prioriza pegar um ar aqui mais frio fora do cofre do motor, né? Aí esse cano direciona o ar aqui para a caixa do filtro, né? Então entra por baixo, passa pelo elemento filtrante, depois passa aqui pela caixa superior, que essa caixa tem função de diminuir o ruído do motor. Essa caixa por dentro é toda cheia de filamentos, justamente para diminuir o ruído que o motor produz, né? E depois vai lá por TBI, ou corpo de borboleta. Então basicamente é isso. Agora vamos falar sobre os tipos de filtro. Esse aqui é o totalmente original, né? Elemento filtrante original. Já de início eu vou falar para vocês a minha opinião. Eu não vejo sentido em um carro original como esse, ó. Original e aspirado. O que é um carro aspirado? É um carro que não tem nenhum tipo de preparação, ou tubo compressor, ou supercharge, enfim. Não tem nenhum tipo de preparação. Eu não vejo sentido colocar filtro de ar esportivo. De qualquer um que for. Porque o máximo de cavalaria que vai aumentar, no máximo, tá pessoal? É cerca de 3 a 4 cavalos. Sem você fazer um remapeamento da central, sem você fazer absolutamente nada. E um filtro de ar, bom. Eu já vou dar exemplo para vocês. Porque na maioria das vezes o que acontece quando a pessoa coloca um filtro de ar, é justamente ao contrário. Diminuir potência do motor. Calma que eu já vou explicar bem certinho para vocês. Então já de início. Carro original aspirado, filtro de ar original. Carro modificado, ou colocar um tubo compressor em um carro que não tem. Ou carros originalmente que vem com tubo compressor. Mesmo sem remape, se você colocar um filtro de ar esportivo, ele já aumenta significativamente a potência. Cerca de 18, 20 cavalos. E se você só colocar filtro de ar esportivo e fazer um remapeamento da central, aí o carro vira um foguete. Então essa é a minha opinião já de cara. Justamente por isso que no meu carro, eu não invento moda de colocar filtro de ar esportivo. De qualquer modelo que for. Mas se você está pensando em colocar um filtro esportivo no carro, eu aconselharia a ir no Inbox. O que seria o filtro Inbox? Vou deixar uma imagem aí para vocês. Esse aí é o filtro Inbox. Ele usa toda a caixa original do carro, captação de ar toda original do carro e troca apenas o elemento filtrante. Ele aumenta um pouco o ronco do motor, para quem gosta, né? Pouco. Porque a caixa continua tendo a sua função de diminuir o ruído do motor. E aumenta um pouco, né? Que nem naquele caso que eu comentei para vocês, né? Se o carro for turbo original, até ele pode aumentar um pouquinho mais. Mas ele aumenta um pouco a potência. Sem ter o ônus de captar o ar quente, como muitos filtros de ar, que a pessoa simplesmente tira aqui a caixa e coloca o filtro de ar aqui, né? Esse faz a captação do ar quente do motor. Esse é super prejudicial ao motor. Então, se você pensa em colocar o filtro, eu aconselharia você colocar o Inbox. Um outro tipo seria o Intake. O que seria o Intake? Tem o Intake com defletor de calor e o Intake sem defletor de calor. Vamos primeiramente falar do Intake com defletor de calor. Esse eu também acho muito bom, tá? Só que é mais caro. O Intake com defletor de calor é para aquelas pessoas que buscam o máximo de potência com o máximo de ruído do motor. Ronco do motor, né? Tanto faz como você queira chamar. Eu compreendo quem gosta desse tipo de modificação, beleza? Fica um barulho legal. Esse é o que mais deixa um barulho de ronco esportivo no carro, sem o ônus de ter uma captação de ar quente, desde que o defletor esteja cumprindo a sua função. Nesse caso, o defletor tem que ser bem feito, tá, pessoal? Por exemplo, nesse caso, tem que ter um defletor aqui, ó, né? Para não pegar o ar quente do motor. E uma entrada de ar aqui, ó, mais ou menos aqui nesse canto. Para tentar pegar o ar mais frio possível, beleza? Agora, vamos para o pior cenário possível, o que eu não aconselho de forma alguma você fazer no seu carro. Simplesmente colocar um filtro de ar sem nenhum tipo de defletor de calor. Esse é o pior cenário possível. Fica captando o ar quente do motor, aumenta o consumo, diminui a potência. A única funcionalidade, vamos dizer assim, entre aspas, gigantes, é que vai aumentar o ruído ronco do motor. Fora isso, é só desgraça para o seu motor. Desse modo aqui, tanto faz o filtro que você colocar, tá? Se for um cônico grande, pequeno, se tiver furo no meio, se não tiver, tanto faz. Não vai ser algo bom para o seu motor. Pode ter certeza absoluta disso. Algumas pessoas até podem comentar que o custo-benefício se torna legal, até mesmo com um carro original, porque o filtro de ar esportivo, aqueles inbox, é lavável. Pessoal, não sei se vocês chegaram a ver o preço de um filtro inbox, tá? Mas eu vou dar exemplo aqui. Sobre o motor A111, um filtro inbox para esse carro gira em torno de R$450,00. E o filtro original, eu não lembro quanto é que eu paguei. Eu acho que foi coisa de R$20,00 ou R$30,00. Então assim, você pode lavar muitas vezes esse filtro, pode usar muitas vezes, mas essa conta não vai bater, tá? Para começar a compensar, você teria que lavar mais de 20 vezes o filtro esportivo. E se eu não me engano, um filtro esportivo pode lavar cerca de 10 vezes, alguma coisa assim, tá? Economicamente não compensa. Só compensa se seu carro for modificado. Agora você deve estar me perguntando, mas por que Eduardo, que é tão prejudicial para o motor, ele admitir ar quente? Agora é o pulo do gato que eu vou deixar um vídeo aqui, ó, para vocês. Porque é tão benéfico para o motor admitir ar frio. Quanto mais frio o ar for, mais denso ele é. O ar sendo mais denso, ele consegue ter mais oxigênio em um mesmo espaço que se o ar fosse quente. No dia frio, tem mais oxigênio que num dia quente. E não sei se você sabe, mas para um motor funcionar, um motor a combustão, né, funcionar, ele precisa de três coisinhas. Que é o quê? Oxigênio, combustível e a ignição que é as velas, né? É com isso aqui que o motor consegue funcionar. Combustível, né, no caso aqui gasolina, o oxigênio para fazer ali a queima, né? E a vela para fazer a faísca, para fazer a ignição. Só isso. Então, quanto mais oxigênio, mais o carro vai ter potência. O carro tendo mais potência para andar na mesma velocidade, você consequentemente vai precisar pisar menos no pedal. Concorda comigo? Se você é um cara que não está bem, mas eu não estou buscando potência, Eduardo. Beleza, você quer andar nos mesmos 80 por hora que você andava antes, né? Mas agora você vai precisar, se é um dia frio, né, vai precisar pisar menos no acelerador. Porque seu carro está com uma potência maior. Então, o seu carro vai ser o quê? Mais econômico. Sim, o carro é mais econômico em dias frios. Então, agora dá para entender o porquê é tão prejudicial você captar ar quente para o seu motor? É por isso que muitos carros original, né, turbo original, já vêm com o tal do intercooler. O que seria o intercooler, né, para quem não sabe? Intercooler é meio que um radiador de ar, né? Ele resfria aqui na frente o ar e vai aqui para a admissão. Então, pessoal, depois dessa explicação, resumidamente, no meu carro aqui, original, aspirado, jamais eu colocaria um filtro esportivo. De qualquer jeito que for, não colocaria. Se meu carro fosse turbo, aí sim eu colocaria um filtro inbox, beleza? Inbox e faria um remapeamento da central. Às vezes nem buscando potência, mas sim economia. E lá, de vez em quando, quando eu precisar, o carro sim teria mais potência. Eu não vejo sentido em fazer todo um intake aqui. Ele até aumenta o fluxo de ar, beleza? Mas ele aumenta o barulho e eu não gostaria disso, tá? Eu gostaria de um carro rápido, veloz, mas sem o ônus do barulho. É muito irritante você numa viagem lá, 80, 100 por hora, aquele barulho chato aqui do motor. Obviamente, pessoal, eu falei características bem básicas sobre filtro, tá? Eu não sou um preparador. Eu sei que tem o water cooler, tem vários tipos de coisa para manter o ar frio, né? Vários tipos de intake. Tem aquele intake de filtro cônico. Eu sei que tem uma infinidade de coisas sobre aqui a entrada de filtro de ar, tá? Mas eu fiz um vídeo mais simples, mais básico, né? Que é o que a maioria das pessoas tem dúvida, tá? Beleza, então? Curta o vídeo, se inscreva no canal e tamo junto, valeu!